Tô aqui a hora esperando sua mensagem Fala comigo, bebê Quatro horas da manhã Tá online há vinte minutos Tô hipnotizado aqui Esperando o movimento cedo Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu online nunca vai ter meu escrevendo Se me manda um daí eu respondo Tô sim, o que é que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um daí eu respondo Tô sim, o que é que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz Se a conversa termina Na minha cama ou na sua Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu online nunca vai ter meu escrevendo Se me manda um daí eu respondo Tô sim, o que é que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um tá aí Eu respondo, tô sim O que é que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua